e fala galera deixar uma dica aí sobre folga da corrente galera tem acontecido muito não é o primeiro cliente não eu deixo a folga correta na corrente aí ele chega em casa acho que tá muito vai lá e estica mais a corrente e hoje teve um semana passada teve o cliente foi a mesma coisa e o da semana passada deixou a roda bem desalinhada tá ele apertou tanto esse parafuso aqui eu quase tinha que usar alavanca aí para não foi eu foi um chegado meu que fizemos lá foi nosso deus então deixou muito esticado que que acontece galera essas motos big 3 ela tem geralmente uma folga grande mesmo tá aqui ó 35 35 a 45 milímetros de folga essa folga você mede ela puxando a corrente para baixo levando para cima é esse não é médio aqui no centro do pino esse intervalo aqui é a folga então tem acontecido muito isso tá eu deixo a folga certa o cliente chega em casa acho que tá que eu lá me tá bacana agora eu tenho com folga demais tá fazendo barulho o que que acontece quando ela tá lá com a folga ela fica batendo no guia da corrente mas a função do guia da corrente é essa mesma altura desse guia a parte de cima da corrente ela é forçada a andar em cima do guia então aqui ó ela é forçada a andar em cima do guia o guia fica assim ó então não tem jeito ele não é assim ele é assim ó então a corrente todo jeito tem que passar em cima desse e embaixo ela dá uma chicotada aqui ó mas a função do guia é isso mesmo é para receber esse impacto só que gera um ruído e o cara é claro a corrente tá batendo e tal e chega lá e manda esticar só quando você manda esticar você trabalha com a corrente muito esticada você vai dar um desgaste prematuro em tudo corrente coroa e pinhão você vai danificar todo o kit então não pode tá essas balanças elas têm uma folga grande mesmo vou dar um exemplo eu gosto de regular a corrente assim ó com ela nesse nesse cavalete porque é como se a roda estivesse no chão eu não gosto de regular aqui porque vamos supor que aqui tá com 30 milímetros se eu colocar nesse cavalete costuma ir para 40 milímetros a folga dá uma folga maior ainda né o correto toda moto é você regular a folga com com a roda no chão e usando esse cavalete é o mesmo que tivesse com a roda no chão porque o peso tá todo já recebeu a balança de receber o peso da moto aqui né tem gente que gosta de subir o a pessoa em cima da moto também pode subir essa aqui dá uma diferença tá vamos por ser um pouco que 30 milímetros na hora que o cliente subir vai para 10 tá na hora que por carga vai para 10 por que isso justamente isso aqui ó essa folga que pede grande aqui é para essa compensação na hora de pôr o peso ela compensar né eu ainda vai abaixar mais aí diminuir a folga mas pode ter folga suficiente suficiente para o conjunto trabalhar tranquilamente tá não precisa chegar aqui pôr o cliente em cima e deixar 45 milímetros de folga não é com cliente sim você pode deixar aí uns 30 e vai tranquilo é lógico a corrente sempre ela vai estar ovalizada não vai ter jeito da corrente não tá ovalizada tem uma ovalização às vezes um ponto você vai deixar 30 no outro vai ficar com 40 ou 35 45 vai ter essa variante né aí você tem que ir olhando ver o que que fica mais bacana aí levando em conta que cada moto é uma moto no caso da f800 é isso aqui sem toda a diferença a minha moto mesmo gsxs 1000 já não dá diferença se eu pôr 30 milímetros ali sem sem ninguém sentado em cima e eu sentado em cima continua os 30 tá não altera essa moto já altera então a maioria das big 3 alteram então por isso não pode deixar uma folga por isso tem que deixar uma folguinha para compensar na hora de pôr a carga que essa balança trabalhar levantar bem nessa passar uma deformidade às vezes no estrado de chão vai afundar ficar bem ou num buraco qualquer coisa e essa essa folga para compensar isso aí tá aqui tá extremamente aperta olha como é que deixou a corrente tá nem mexendo eu me eu medi ela toda aqui a folga máximo que deu é deu entre 10 12 milímetros tá muito tensionado olha aqui e se eu tirar aqui deixar nesse cavalete aqui central vai dar uma folguinha um pouco maior mas o correto é que igual eu falei é o peso da moto é como se a roda estivesse no chão então aqui ó tem que deixar uma folga tá tem que ter uma folguinha que no mínimo 30 milímetros tem que ficar aqui com a roda no chão 35 e dá uns 35 mesmo tá vai fazer ruído vai mas o correto é isso não adianta é igual embreagem às vezes eu regulo embreagem para o o cliente desse certinho chega lá e mexe tá aí eu gosto de embreagem alta eu gosto de embreagem alta não existe esse negócio de gostar de embreagem alta e baixa não tem que gostar dela na regulagem certa dela né maioria das motos vai pedir entre 15 e 20 milímetros de folga na ponta ali do manete então é isso aí tem que ficar se você deixar mais ou menos você prejudica a sua embreagem você pode dar um desgaste prematuro nela às vezes a moto fica ruim para passar a marcha então isso aqui também eu vou corrigir agora vou deixar a folga depois vou estar mostrando para vocês pena que não tem uma pessoa para subir aqui eu vou ver se eu espero minha esposa chegar aí na hora que ela chegar eu termino esse vídeo tá mostrando essas diferenças com gente em cima ou não essa moto é de uma média de 10 milímetros igual eu falei tá aí eu vou acertar aqui porque do jeito que tá aqui ó a corrente tá toda muito olha aqui ó e a é não mexe ó e nem mexe que ela tá muito tensionado ó é muito mesmo então vamos recorrigir isso aqui ainda mais que vai viajar agora semana que vem falou você viajar assim com esposa e baú aí vai ficar vai prejudicar o kit pessoal me dia folga aqui deu 31 aí meu filho tá montado na moto e montou lá na garupa né pra ele pede 66 kg então ele montou na garupa a folga que tá aqui agora 31 milímetros tá aí ele vai descer e a gente vai conferir que não quer descer dá para segurar o celular e a gente conferir eu medir aqui deu 31 aí vai descer agora a gente vê quanto que vai dar pode ser e aí e aí já foi quatro quarto 38 bom então deu uma alteração em torno de 7 milímetros né pode chegar dá alteração 15 até Que é importante ter a folga, tá? Ter essa folga aí em torno de, na casa dos 30 milímetros aí. Porque na hora que pôr peso, a corrente vai tensionar mais. Beleza, galera? Então é isso aí. Prestar atenção, cada moto tem sua particularidade de folga, né? No geral, a maioria de Naked, de tudo, é em torno de 30 milímetros, tá? Uns vai pedir mais, outras menos, mas no geral em torno de 30. Aqui também ficando em torno da casa dos 35, dá beleza. De 35, 40, dá beleza. Na hora que pôr carga, ainda ela vai ter área de folga ali pra ela trabalhar. Aí pessoal, medindo agora a moto no cavalete central, deu uma média de 42. Então vocês viram que aumentou um pouquinho mais, quase uns 5 milímetros aí, né? No cavalete central, então a folga fica maior. Olha no cavalete central como é que a corrente fica folgada. Porque a balança abaixa mais ainda, entendeu? Aí você põe a roda no chão, a balança levanta e tensiona um pouco. Você põe peso, ela vai ficando reta aqui, ó. E vai tensionando mais ainda. Mas é isso aí, fortaleceu o canal, deixa aqui o like pra nós, valeu!